As minhas férias acabaram e eu acabei de voltar pra minha casa, cheguei agora. E eu chego em casa e encontro isso aqui, cara. Vê se Gabriela não é a pessoa mais fofa do mundo. E outra, não tem foto porque não temos nenhuma foto juntas, reflita. No vídeo de hoje eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha a cama, cara. Olha a cama, 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 olha a cama. Eu tava um pouco triste de voltar pra casa porque, pô, eu vou sentir muita saudade da minha mãe. Só que eu ganhei presente, daí eu fiquei feliz. Não pelo presente, o que eu mais gosto de presente não é o presente em si, é o gesto de dar o presente, sabe? Você lembrar de uma pessoa, você... sei lá, eu fiquei feliz. Obrigada, Gabriela. Mas eu não tô gravando esse vídeo só pra agradecer a Gabriela. Eu estou gravando esse vídeo pra falar duas coisas pra vocês. Primeiro, desculpa, eu falhei miseravelmente na minha promessa de fazer mais vídeos nessas férias. Eu poderia dar mil desculpas, dizer mil razões por não ter feito. Mas a verdade é que foi pura incapacidade minha, porque eu tinha assunto, eu tinha tempo. Eu não sei por que eu não fiz. Segunda coisa que eu quero falar, eu tô com essa cara de acabada porque eu não dormi. Eu fiquei a noite em claro... Ai, eu vou contar, eu sei que é vergonha, mas eu vou contar. Fiquei a noite em claro, olhando foto da Kristen e do Robert de Crepúsculo. Falei, cara, que ponto eu cheguei... por que que eu fui fazer vídeo desse... Ai, que ódio. Culpa daquele canal maravilhoso chamado Oito Desmaiado, que é meu, inclusive. Daí eu fui fazer um vídeo deles, daí eu achei fofo. Daí quando eu vi eu tava vendo foto... gente, em pleno 2017. Daí eu passei a noite em claro, perdi o sono e fui dormir, acho que era 10 horas da manhã hoje. E acordei 1 hora, 2 horas e eu tô morrendo de sono, eu tô muito acabada. Peguei um ônibus, depois peguei outro ônibus, vim carregando mala. Mas estou aqui gravando vídeo pra vocês. Amor. Esse canal é feito de amor. E eu disse que eu tinha duas coisas pra contar, só que eu quero contar outra coisa. Só que na verdade não é contar, eu quero reclamar. Ai, que novidade, né? Eu sempre reclamo. É assim. Não, eu quero reclamar de duas coisas. Primeiro, eu fiz um óculos novo. Eu paguei o óculos novo. Eu não recebi o óculos novo ainda. Cadê meu óculos novo? Hein, ótica? Hein? Ai, que raiva. Falou que ia ficar pronto em uma semana, já é a segunda semana, cadê? Eu queria de óculos novo pra faculdade. Pra ficar bonitinho, já. Eu não vou de óculos novo pra faculdade, não tenho. Outra coisa, durante todas as férias, não fez frio. Fez um calor desgramado. Daí amanhã, que eu tenho aula, eu tenho que acordar às 6h30. A máxima, a previsão do tempo, a máxima, é de 11 graus. A máxima. Amanhã. Que ótimo. Tem que acordar cedo. Uma máxima de 11 graus. Não vai estar 11 graus, vai estar mais baixo. Tinha a vida inteira, deu pra fazer frio. Eu tava lá em casa, podia fazer frio quando tava lá em casa, que eu não ia sofrer. Eu ia ficar de barra coberta, ia gostar. Mas não, faz frio quando eu volto, eu vou ter que acordar cedo. Ai, que ódio. E é só isso que eu tenho pra contar pra vocês, por enquanto. Mais um vídeo bosta no canal. Acho que vocês já estão se acostumando. Eu acho que eu vejo vocês na próxima, se vocês não desistirem de mim. Curte esse vídeo se você gostou. Se você não gostou, por favor, não faça nada. Só sai. Tchau. Vejo vocês na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Agora tá na hora dos beijos. Um grande beijo pro Draco23, pra Jamília Mendonça, pra Fabrícia Cândida, que tá sempre aqui. Pra Pathy Calisto, pra Rafaelle Bezerra e pra Michelle Domingues, que é uma futura médica. Se não desistir, mas não vai desistir. Ela vai passar esse ano, se não passar esse ano, vai passar ano que vem. E eu vou ganhar consulta grátis. Ou com desconto. Né? E aí E aí